Música Amém, gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Seumento do Cosmo Hoje nós vamos falar sobre essa fé que é inabalável Quando nós entramos em contato com a espiritualidade de luz E sentimos, por assim dizer, a sua energia de vibração Tudo fica claro em nossa consciência Parece que naquele momento tudo está certo Não temos dúvida e sentimos um bem-estar imenso Os dias se tornam coloridos e a vida flui naturalmente E por que acontece isso, né? Por que acontece assim? Porque atingimos a nossa essência e tudo está dentro do nosso eu interior Os espíritos de luz acionaram um dispositivo dentro de nós Que nós ainda não sabíamos acessar E porque eles estão em uma frequência vibratória muito elevada Eles conseguem fazer isso E como se dá esse input, vamos dizer assim? Através de tratamentos espirituais De uma palestra mediúnica, por exemplo De mensagens e livros Que falam sobre a espiritualidade Sempre com a supervisão da espiritualidade de luz Nos sentimos, então, muito bem Revigorados Revigorados Motivados E continuamos Né? Essa jornada evolutiva com muito ânimo Mas Nós também Permitimos que a espiritualidade nos ajudasse Porque senão Nada aconteceria Lá dentro de nós Sabemos o que precisamos E que não se vive só na materialidade A nossa existência terrena É formada de várias coisas E tanto O material Como O imaterial Vamos dizer O espiritual São necessárias É frequente Que os seres pensem Que a espiritualidade é uma bobagem Que ela é restrita A alguns momentos do dia Ou, quem sabe Né? Somente uma vez por semana Que se reserve Algumas poucas horas Em um templo religioso Mas Longe de ser isso A espiritualidade nos acompanha A todo momento Sempre os espíritos de luz Estão nos amparando E também nos protegendo Nem por um segundo Ficamos sós Mas Há A contrapartida Onde espíritos Não esclarecidos Querem nos atrapalhar Verdade Por serem desafetos De vidas passadas Ou mesmo Por afinidade Por sintonia de frequência Então Dependendo Da nossa vibração energética Se estamos com pensamentos bons Sentimentos bons Se vibramos essa positividade Não da boca pra fora Né? Mas de alma Nós vamos conseguir Sintonizar Com a espiritualidade de luz Com o que ela tem A nos passar Ou Vamos conectar Com outros espíritos Desprovidos de luz Mas olha só Somos nós Que permitimos Por isso Somos responsáveis Por tudo Em nossa vida Fica na luz Tá bom? A gente agradece Os amigos de luz E a você Por essa oportunidade Namastê Tchau 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 Tchau